Também existe aí uma teoria em volta de grupos de discussão, e é claro que quando a gente fala sobre grupos de discussão, a primeira coisa que vem em mente é pensar, perfeito, são grupos que discutem algum tema. É, mas para ser considerado teoricamente grupo de discussão usado na internet, existe algumas coisas que devem ser relevadas no dia da prova. Vamos perceber que elementos são esses. Então, claro, como o nome já diz, grupos de discussão são grupos virtuais para discutir algum tema de comum interesse dos participantes. Mas isso é o óbvio da história, se o grupo é de discussão, é porque é para discutir algum tema de comum interesse desses participantes. Essa parte o próprio nome já diz. Agora, outro elemento interessante nos grupos de discussão é que eles oferecem um espaço para que sejam criadas listas de usuário que podem enviar e receber mensagens temáticas uns para os outros. Então, num grupo de discussão, nós formamos listas de usuário que vão participar desses grupos de discussão e eles vão poder enviar e receber mensagens entre si e temáticas, é claro, de acordo com um tema específico, dentro desse grupo de discussão. Essa é a ideia. E outros dois elementos que eu boto como importante para conceber o conceito de grupo de discussão é a existência de um administrador e de um moderador. O administrador é aquele que cria as regras de utilização e o moderador é aquele que vai aprovar ou reprovar as mensagens. Então, percebe. Existe a figura do administrador do grupo de discussão, esse vai criar as regras que serão utilizadas dentro desse grupo, e a figura do moderador, que é aquele que vai aprovar ou reprovar essas mensagens dentro do grupo de discussão. Então, nós temos, repetindo, participantes, pessoas que vão participar de algum tema de comum interesse, são esses grupos virtuais, vai haver a figura de um administrador, e esse administrador vai criar regras para esse grupo de discussão, e vai haver a figura do moderador. O moderador é aquele que, então, vai aceitar ou ainda vai negar, isto é, vai aprovar ou reprovar essas mensagens enviadas para o grupo de discussão. Nós temos vários exemplos de grupos de discussões que podem ser utilizados na internet. Aqui eu boto alguns só para ilustrar. O Yahoo Grupos, o Google Grupos, o grupos.com.br, são todos exemplos de serviços de grupo de discussão que nós temos na internet, e que as pessoas podem se inscrever para criar os seus próprios grupos de discussão, certo? Então, isso também corresponde a serviço de internet. E aí E aí E aí E aí